Londrina e você que tá assistindo o YouTube, que saudade de falar isso. Sejam bem-vindos à terceira temporada do Barretão. Primeiro dia. Acordei. Empolgado. Moço, eu tava longe, eu tava em Salvador fazendo parte de um evento. Acordei cedo, porque tinha que pegar a roupa Barretos. Ia pra Barretos, Barretos, Salvador, Salvador, São Paulo, São Paulo, Barretos. Moço, eu tava empolgado, acordei, atrasado, como sempre. O cara tava rambuzinando no hotel. Falei, tô indo, cheguei lá. Ele não tava com pressa, ele que era acelerado mesmo. Falei, vambora, 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 vambora! Eu falei, pelo amor de Deus, vamos sim, que eu tô atrasado pro voo. Ele falou, você quer que chegue a pegar seu voo a tempo? Falei, quero. Por favor, voa. Ele parou e falou, você quer voar? Falei, quero. Ele falou, abelê, vaca. Falei, moço, acelera mais e canta menos, pelo amor de Deus. Falei, você não quer chegar a tempo? Falei, quero, então deixa comigo. Eu não sei, eu tava atras, eu só vi ele abaixando no banco dele e fazendo assim, ó. Eu falei, o que que tá acontecendo? Ele falou, vamos voar! Meu amigo, esse homem engatou a primeira, segunda, foi direto pra quarta. Saiu rasgando com aquela van no meio dos carros, um trans do caralho, sete horas da manhã em Salvador. Eu não sei o porquê que o povo acorda tão cedo lá. Juro você, aquele trans do caralho, ele, bem-vindo ao foguete laranja. Falei, pelo amor de Deus, eu vou, mas eu vou abaixo. Ele falou, tô rasgando aqui. Ele aceleradaço. Aí começou a reclamar da vida dele. Ah, minha vida é uma bosta. Falei, mas a minha não, calma. Ele, frau, frau. É, minha vida é uma bosta, nem vale a pena. Falei, vale sim, calma. Depois do aeroporto, você for o que você quiser. Ele, não, minha vida é uma bosta, eu moro com a minha sogra. Aí, falei, só com a savana, primeiro posto que você vê. Ô, juro pra você, ele, é, vamos aí, você quer voar? Falei, quero ele. Rápido, lembra que eu falo aí. Parou. Ô, no vermelho, ele parou em cima, assim, rrrr. Eu parei no parabrisa. Pau, voltei. Falei, calma, que eu tenho que chegar inteiro. Ele falou, então vamos animar isso aqui. Eu falei, mais? Ele abriu o vidavão, virou pro cigarro, falou assim, agora eu sou ambulância. Falei, meu Deus. Ele saiu acelerando, falou, vamos animar. Botou um samba. Gerê, 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 gerê. Falei, duas. Falei, socorre. Ele bate na palma da mão, bate na palma. Falei, Jesus, calma, moço. Chegou no aeroporto, graças a Deus. Peguei meu cu que estava no assoalho. Tá, botei de volta. Entrei no voo, cheguei em São Paulo, tinha que rasgar barretos. Cheguei em Barretos. Mira a coisa que eu fiz foi me prevenir. Falei, vamos primeiro direto no shopping. Porque na outra vez que eu fui em Barretos, eu tive a proeza de ser assaltado dois dias seguidos. Roubaram meu celular, comprei outro. No dia seguinte, roubaram de novo. Eu suspeito até hoje que quem me roubou foi o vendedor do Magazine Luiza. Que ele queria bater meta. Falei, comprei aquelas doleiras, sabe? Pra botar por dentro da caixa e botar o celular dentro da doleira. Falei, se quiser me roubar no meu pau, é pegar. Fui lá fazer as credenciais. Já fomos direto. Na tarde, já pra prevenir. Falei, não vai ter ninguém. Cheguei lá, fila do tamanho do mundo. Quem que é o negócio lá? Segundinho. Meu grande parceiro do Barretão. Comediante também. Gosto do monstro negócio. Bacei, olha ele. Cheguei lá e ele tem um quadro maravilhoso. Que ele fica zoando quem se veste mal. Chego eu. Eu vou mostrar nos stories depois do vídeo. Chego eu e ele tá de bermuda. Crocs. Uma camisa jeans regata. E um chapéu do embaixador. Sabe chapéuzinho? Eu falei, que porra é essa, Segundinho? Por que você tá vestido assim? Ele falou, eu tava bebendo. Tô cagando com a minha roupa. Que se foda-se. Eu só quero sair daqui e cortar bebê. Juro que sei. Chegou uma moça cortando na fila dele. Ele falou, você não sabia que é feio cortar fila? Ela virou e falou, feia a tua roupa, menino. Você já reparou? Conseguimos pegar esse credencial. Fomos pra chácara. Chegamos lá na chácara dos lendários. Onde ele sempre ficou. Nesse momento, encontrei Eric Staron. Influência. Que tem aquela música. Você quer saber o motivo que eu tô cheio de fã? Não tenho nada de perda. Essa bosta, essa merda, essa merda, essa bosta. Roubou de mim esse fila da puta. Nesse momento, encontrei ele. Primeira vez que ele foi para o Barretão. Ele falou, nossa, primeira vez que essa aqui é a chácara. Essa história, o palco e o inferno pra caralho. Ele me passa. Falei, essa mesmo. Falei, vamos ferver. Entramos. Só nós. Ele. Falei, é, só tá nós. Falei, mas quem for ferver é nós. Ele pensou. Tenso. Eu quero te alcançar. Mas primeiro eu tenho que terminar meu serviço. Fui lá fazer. Pela primeira vez, os humilhados foram exaltados. Pela primeira vez. A Brama falou, eu te levo. Eu falei. Você tem noção que eu tinha acesso a todos os rios do camarote Brama? Falei. Precisava nem levar carteira. Só RG. E eles falaram, vocês vão ficar hospedados com nós. Falei, onde? Ele falou, no Hotel Brama. Falei, nossa. Onde que é o Hotel Brama? Ele falou, dentro do parque. Eu falei, na arena? Não, lá dentro do parque do Pião, moço. Tem um hotel em formato de ferradura. Parece Miami Beach, Hoverse and the Nevers. Coisa mais linda. Eu nem sabia. Por quê? Porque o parque tá aqui. O Barretos fica aqui. O parque fica 10 quilômetros. E o hotel fica, acho que uns 197 quilômetros pra trás aqui. Dentro do parque. O quê, moço? Lindo, maravilhoso. Fui lá fazer o cadastro. Peguei minha pulseira, entrei pro quartinho. Cheguei lá, tava Brama, 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 Brama. Falei... Nunca mais tenho saudade da cristal. Aí, eu... Que coisa que a cristal me deu foi dor de cabeça. Então, assim... Ah, não, esse foi a glacial. Ó, aí... Nesse momento... Nesse momento... Eu falei, meu Deus, olha que quarto incrível. Olhei do lado, quem tá entrando no meu quarto? O Eric. Eu falei, oxe. Ele... Esse que é o nosso quarto? Eu falei, o quê? Que nosso quarto? Como é que você chegou aqui? Ele falou... Ah! A moça perguntou o meu nome. Ela me deu essa pulseira aqui, ó. Eu falei, você meteu carteirada na Brama? Ele... Falei... Eu preciso te alcançar. Você tá muito incrível. Abri a geladeira. Um monte de Brama dentro. E um cartãozinho. Pode degustar, porque é a vontade. E amanhã a gente repõe. Eu falei... Por quê? Esse barulho... Nossa... Comecei... Eu falei, eu vou te alcançar, vou te alcançar, vou te alcançar, vou te alcançar. Ele já tava ali mesmo. Eu falei, ó. Já fica pronto, já. Ele falou, eu tô pronto. Começamos ali a se arrumar. Falei, já... E tinha um transfer. Do hotel pro Parque do Peão. Que é dentro, mas é um pouco longe. Aí, a van levou nós já direto ali pro Camarote Brama. Entrou eu. Porque eu era... Não tinha acesso. Aí, foi na porta. Vai, 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 vai. Falei, pera que eu vou só fazer os negócios aqui. Fui lá, né? Paguei meu ingresso. Mostrei tudo. Lindo lá. Tem um palco próprio. Tem churrasco. Tem comida. Tem bebida à vontade. Show. Maravilhosa à vontade. Se você mesmo pega... Você não sabe pedir pra garçom. Falei, moço. Você não... Você abre, você pega. Tem escolbido em tudo que é sabor. Tem aquele Mike's maravilhoso. Vocês já tomaram? É de vodka com sabor. É a escove que deu certo. Então... Vem na latinha. Delicioso. Tem um sabor que eu não sei. De sabor do erro. Porque você bebe dois. Falei, Mike, o que que tá acontecendo? Comecei a beber. Aí, eu lembrei. Ah, tem o Eric's. A hora que eu falo da porta, ele já tá até sem força. Ó, vamos aí. Minha primeira vez. Falei, vamos. Fomos andar pelo parque. Não tava na hora do show ainda. Fomos andar pelo parque. Falei, depois eu vejo as provas. Fomos apresentar pra ele o parque. Só que eu tinha que ir em outro camarote. Eu também tava trabalhando lá. Porque era a Arena Premium. A Arena Premium o quê? Cheguei lá. Falei, só um minuto, Eric. Ele falou, vai lá. Falei, calma que eu vou te alcançar. Entrei no camarote Arena Premium. Comida mineira. Em open bar de destilado. Falei, moço, o que que tem? Ele falou, whisky, vodka, Red Bull, água de coco, pramito, outro faz. Falei, mistura tudo num copo só. Falei, tem certeza? Eu falei, nem que morte eu cheguei aqui. Falei, por que que você quer isso? Porque eu preciso alcançar um rapaz aí. Comecei a beber. Subi, ele falou, figurava isso. Aí, falei, vou te apresentar um negócio muito importante agora. Falei, o que? Eu falei, o satanás. Falei, o que que é isso? Falei, bebe o leite, não pergunta, guarda vaca. Tamo descendo. A caminho da barraquinha do satanás. Quem que eu encontro? Juninho Pinheiro, o famoso baby barba da outra temporada. Encontrei o baby barba. Por que que nós chamamos ele baby barba? Porque ele tem barba de gente e carinha de bebê. Então, baby barba. É, é, é um negócio que, ali é a prova que Deus bebe. É um... Ele deu uma errada. Ele falou, ah, tá bom assim, né? Quando crescer, melhora. E não melhorou. Aí, fosse um pedão que vai dar água aqui, pelo amor de Deus. É. Aí, o baby barba viu o nóis e fez... Não... Eu falei, sim... Falei, não... Eu falei, sim... Você vai dar rolê com nós. Ele falou, eu não tenho saúde para dar rolê com vocês. Eu falei, sabe outra coisa que você não tem? Ele falou, ok. Ele falou, escolha, vai. Chegamos onde era a barraquinha do satanás. E eu juro para o Deus. Virou farmácia. Falei, gente. Era uma barraca de satanás aqui. Virou farmácia. Os caras falaram, é. Cidade pequena é assim mesmo, né? O boteco que vira farmácia. Que ano que vem vai virar igreja. Foi o lugar que prejudicava agora a cura. Amém? Amém? Virou o Valdomiro do nada. É. Aí, aí, pera, vai achar essa barraca. Achamos. Antigamente chamava Batidas do Ceará. Agora chamava Ceará Destinaria. Ele viu o nóis lá. Ele viu o nóis. É o círculo aí. Olha quem virou. Ele falou, vocês querem fazer a bebida lá? Eu falei, lógico. Ele falou, você viu o Gustavo Lima comentando no nosso vídeo? Eu falei, Gugu. Nosso amigo Gugu. Grande varninho da galera. Nesse momento ele começou a fazer o drink. Chegou um monte de influencer. Sabe, influencer do agro? Essas dancinhas. Aí chegou esse povo. Tudo geração Z. O que vocês estão fazendo? Eu, o Juninho falou. Bebe o leite. Pergunta a guarda-vaga. Ah, nós quer também. Falei. Influência não pode. Foi uma pergunta que... Tá, foi mais eu. Aí, mesmo momento, o cara começou a misturar as coisas. E os menininhos mais novos assim. Vocês estão misturando tudo? Vai misturar tudo. Mas vai ficar no sabor do quê? Eu falei, de erro. Mas fica bom. Falei. Nós estamos bebendo não pelo sabor, mas pelo efeito. Misturou tudo. Eu juro por Deus. Eu falei, vamos dar uma incrementada? O dono da barraca chegou. Grande Ceará. Véio. Com o bigodinho. Parecia o Leôncio. Falei, ó. Tem que dar uma melhorada nisso aqui. Vamos dar upgrade? Ele falou, o que você quer que eu faça? Já por cipando de chão. Falei, dá passada no bigode e dá uma chuchada aqui, ó. Ele falou, lá, 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 lá. As moças viram isso aqui e já tem um gatinho, né? Ah, ah, ah. E as moças, as influencers, elas ficam gritando, Satanás, Satanás, Satanás. Juro, na fila tinha um padre assim, ó. Essa juventude está perdida nessa juventude. E o padre comprou um capeta. Como é que pode? Falei, por que você está bebendo um capeta? O padre falou, Satanás é herniloso. Aí, o Alex pegou, tá, de primeira vez dele lá. O Baby Bar já tinha ido, comecei no mesmo erro. Ele falou, não, deixa eu beber. O Baby Bar falou, calma, Alex. Ele falou, é, eu sei beber. Pegou o Satanás, 700 ml, metade. Ele mandou para dentro, lá, 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 ó. Ficou só aquele bigodinho aqui, ó. Com uma cor que não dá para descrever. Tá? Porque o Satanás tem uma cor que não tem no arco-íris. Não, moço. Aí, ele... Falei, moço, você vai queimar lá? Você acha que eu não sei beber? Falei, não sabe o quê? Falou, beber, eu sei beber pra caralho. Falei, é, entendeu? Eu sei beber. Falei, por que você sabe beber? Você fala que você sabe beber tanto. Ele falou, você quer saber o motivo? O que eu sou cheio? O que eu sou cheio? O que eu sou cheio? Em Barretos, é praticamente uma cidade. Tem várias ruas, cidades. Sabe, de verdade, tem várias lojas ali. Parece uma cidade. E aí, tem vários palcos. A gente estava aqui, perto do palco amanhecer, que é perto da entrada, lá na frente. Fomos voltar, porque ia começar o show, e a gente, no meio do caminho, tem vários palcos. Paramos no palco, culturando. Estava tendo um mocoque para isso. Raiz. Os caras aqui, ó. O Eric. São que estava. Falou, essa eu conheço. Primeiro poste que ele viu de iluminante. Sabe aquelas postinhas? Parecia em 1920, aquele postinho com luz em cima. Postinho. Fraco, poste. Enfrente o palco. O mocoque para isso aqui, ó. Apoiando. Você sabe que cantor raiz apoia a viola aqui, né? Não é aqui não. É aqui, ó. Porque apoia a viola no coração. Brão. Ele viu aquele poxinho tocando. Tocando travessia da Aragoia. Vem ele. Pega o poste e começa a fazer polidense. O mocoque assim. O paraíba. O paraíba. O paraíba. Eu falei, que porra de moça está dançando? Ele falou, você quer saber, mochinho? Horroroso, horroroso. Começou o show. Era a Rezê dos Brudos lá. Nossa senhora. Sei lá, esqueci o nome do show. Era uma galera junto com o pau-tubo. Tanto que a gente chegou, eu falei, vou direto para a pista. Arena. Pé na terra. Pé na terra. Cheguei, caonso. Chegamos na arena. Agora chegou na arena, quem que eu encontro? Segundinho. Com um lenço no pescoço. Falei, segundinho, que porra é esse lenço no pescoço? Ele falou, você não falou que eu tinha que me vestir melhor? Falei, você tinha que se vestir bem, não ridículo. Quem que te vestiu? Ele falou, que meu amigo, amigo dele. De cacharréu. De cachecol. Falei, moço. Você está em Barreto, não está em Gramado, não, moço. Eu falei, Enzo, Enzo, Enzo. Ele falou, Lorenzo. Eu falei, eu juro que você. Falei, cadê o resto do povo? Do nada, um tapa nas minhas costas. Pláu. Achei que era brinque. Falei, nossa, o policial. Aí, piada interna. Aí, virei. Quem que é a briga? Olhei quem que era? Lucas. Moreno, meu amigo. Dançarino. Dois metros. Bebaço. Ele tinha ido nos camarotes aí, que é amigo dele. E bebido cabaré. Fire, aquela canelinha. Você desce quente e sai queimando. Ele chegou já com os olhos em seis volts. assim, ó. Sabe, farolzinho de bisque. Você acelera, vai... Ah, meu amigo. Chegou assim, virou pra mim e falou, quem é você? Ele falou, ô, bêbado, sou eu, Cirilo? Caralho, ele falou, ah... Ele virou pro Hélix e falou, quem é você? O Hélix, você quer saber, ô, meu chico? Meu chico, ele olhou pro segundinho, virou pra nós e falou, ô, por que que tem um escoteiro aqui? E o pior, foi o momento que a gente ficou parado ali, prestigiando o show, só que a partir daquele momento, muita gente começou a vir e tirar foto comigo. Fico lisonjeado, meu CNPJ tá achando incrível. O meu CBF acha uma bosta. Porque eu quero curtir, ao mesmo tempo que é muito gratificante ver que o meu trabalho tá sendo, pô, tá sendo reconhecido. Muita gente vindo tirar foto. Pra mim, é, pô, legal. Pros meus amigos, não, porque eu tô tirando foto pra meia hora ali, meus amigos... O Hélix tava, assim, que essa é a minha... Eu tentei achar um jeito. Deixar legal pra eles também. Vem um cara, tira foto. Falei, calma! Você quer tirar foto? Falei, eu quero. Falei, duvido você me pagar a cerveja. Falei, na hora! Ele foi buscar a cerveja e eu filmando ele, trazendo. Falei, é isso aí, gente. Uma foto, uma cerveja, hein? Postei. Calma. A partir daquele momento, o povo já chegava com a latinha. Ô, vão tirar foto, vão tirar foto. Virei meus amigos e falei, é o Pibá! Os caras, eu vou tirar foto, entregava. Toma, os caras, rouba aí. Os caras, eles mesmo organizavam. Toma, uma foto aí, olha a foto aí. Olha a foto aí. Teve um, ô, se eu te der duas latinhas. É foto? Falei, é selfie. Vem, vem, vem. Tive vindo pro Camarote de Brama. Lá, pô, se ela comeram o Camarote de Brama. Cheguei lá na varanda, pertinho do palco, coisa linda. Chopizinho pra nós, maravilhoso. Uma vista privilegiada. Só que, tava eu e alguns outros pessoal que é famoso lá. Achei Renato Sertanejeiro. O dono da maior cabeça que eu já vi nesse planeta. Começa a reparar nos vídeos. Você vai ver que todos são de longe. Se for de perto, tem aquela câmera 0.5. A selfie dele, você vai lá. Não, moço, juro pra você. Aí, o Adriano Duvaz tava lá também empurrado por nós, pegou, abraçou ele e falou, fala por nós aqui uma dúvida que o Brasil tem, Renato Sertanejeiro. Qual é o tamanho da sua cabeça? O chapéu é 60 ou 160? Juro pro senhor. Eu falei, ó, não sei o tamanho, mas eu tenho certeza que foi cesárea. Que natural não foi. Não tem condição, ó. E mesmo na cesárea deve ter abrido essa mulher igual tampa de laranja, já viu? Igual pokebola. Ai, Pikachu, sabe? Junto com nós lá, aí... Junto com nós lá, tava Everton Neguinho. Grande influência também. Tá mandando bem apresentador nos rodeios também. Aí, ele tava assim. Só o melhor. Só a nata. Aí, o Everton Neguinho tava assim, tipo... Aí, tava lá... Alô, caçadoras! Aí, tava lá... Aí, tava lá o Everton Neguinho, assim, tipo... Falei, moço, não tá gostando da festa, não? Ele falou, tô demais. Falei, isso, é o que você gosta? Ele falou, é... Falei, por que você tá desanimado assim? Ele falou, ah... Na verdade, eu sei que vocês tão animados demais. Porque vocês bebem. Eu falei, você não bebe? Eu falei, por isso que não tem um sorriso no rosto. Tenta beber. Ele falou, já tentei, não gostei. Falei, mas já bebeu o quê? Falei, ah... Whisky, vodka. Falei, mas já bebeu o Brahma? Você tá no camarote Brahma. Você vai falar que você não gosta de Brahma? Ele... Já bebi, sim! Mas, nossa... Tô tomando antibiótico. Falei, dança pelo menos. Aí ele começou, tipo... Ah, ele tem o CD da dança. Começando... Ele todo magrelão. Quase que ele falou, epa, epa, epa! Quase. Ele dançando daquele jeito. Falei, dá pelo menos dar uma segurada. Falei, não, tô dançando agora. Passou o almoço lá dele. É, é... Aí... Fui lá mostrar como é que era o Rancho Brahma. Cheguei lá, bebida pra caralho. Tava tendo show. Os cantores me viam. Sabe cantar? Falei, não, Angelo. Foda-se, sobe! E eu que sou mestre em passar vergonha. Falei, vamos lá! E os caras... Como é que eu posso ser amigo? E aí eu... E aí eu... E aí... E aí... E aí... Vocês! E aí... E aí... Tá bonito! Falei, só os virgens. Um silêncio. Tô no palco, aí vejo uma moça assim pra mim. Eu não enxergo de longe. Aí ela... E eu assim pra ela. Falei, ela tá falando comigo ou tá tentando me enxergar igual eu tô tentando enxergar ela? Aí eu... Ela... Falei assim e parei. Falei... Falei... Peguei o celular e dei zumba pra ver a cara. Cheguei lá perto e falei, hein, primeiramente... Na uva. Ela falou, oi. Falei... Falei... Falei, moça, por acaso, você é fumante? Ela falou, não. Falei... Caminhão do leite. Ela falou, o que que é isso? Falei... O que que essa voz é? Falei, é que eu faço academia. Falei... Tente. Falei, o que que você me chamou? Ela falou, nada. Falei, como nada? É, eu só... Nada. Falei, como nada? Você me chamou, eu tava assim. Eu tava brincando. Foi? Que brincadeira tonta é essa? Achei que a gente tava flertando, achei que ia ganhar um beijo. Ela... Você achou que eu queria um beijo seu? Eu achei ela. Não. E saiu. Eu falei, oxi. O cantor pra mim, se quer saber, eu vou te ver. Aí que eu vi, olhei pra ela, e lá atrás no canto, as amigas dando 50, não pra ela. Ela postou que ia me dar um fora. Cê tá indo? É por isso que eu bebo. Aí eu saí pro meio do povo lá, de novo, na arena. Já tinha acabado o show. Tava meus amigos lá, só um DJ tocando lá. Só uma música ambiental, só um povo ir embora. Meus amigos, tudo dentro da arena, só eles. Tudo mundo beba. Tinha uma garrafa ainda. Tinha vermelho. Meus amigos. Os caras chegam, vem, Cirilo. Flau, na minha bola. Filho do céu, a vista ficou vermelho inteiro. Meus amigos, que... Meu amigo chegou em mim e falou, você é do interior. Eu falei, sois, você monta. Eu falei, não. Eu falei, então vou montar, não sei. Pulo nas minhas costas. Flau. Ele era gordo. Conclusão, rolando no chão. Falei, isso é tudo. Por que você fez isso? Ele só se levantou e falou, meu cu tá cheio de terra. Grato. Olhei pro lado. Lucas e companhia, tudo na grade, assim, dançando. Os caras me encheu de vermelhão de novo. A hora que eu percebi, tava eu do lado do Lucas. Os caras falaram, porque tá dançando. Eu falei, tô tentando arrancar a terra do meu rabo. Os caras... Aí, esse amigo meu que montou em mim, ele marcou. Eu falei, eu vou montar nele agora, filha da porta. Eu falei, ah, ele virou o quê? A hora que eu pulei nele, ele virou pra mim. Vem dar um montar nas costas. Muntei do lado aqui dele, aqui, ó. Vem na perna dele. Ele, já aguenta o peso dele. Foi aguentar o meu junto, o jovem fez assim, ó. Nheque. Blau. Rolamos no chão de novo. Ele falou, eu enchi o cu de terra de novo. Eu gritei, eu também, desgraça. Aí, já tinha todo mundo indo embora. Daqui a pouco, chegou a função de segurança. Falou, não. Já deu, né? Vambora. Meu amigo levantou e falou, mas cê monta. E aí, todo mundo foi embora. Pra saída do barretão. E eu tava hospedado no hotel do barretão. E aí, eu tive que ir a pé pro hotel, porque não tinha mais trânsito. E era oito da manhã, o povo entrando pra trabalhar no parque e eu assim andando. Três quilômetros. Trinta quadra, praticamente. Daqui em Maringá, tranquilo. Bebe, azedo, com o cu cheio de terra. E esse foi só o primeiro dia do barretão. Já deixa o seu like, aí, moçada. Não esquece de se inscrever no canal. Joga pros amigos, dá uma força pra nós. Tá só começando a série. E agora fica com os stories daquele dia. Amorar com a sogra é bom? Foguete laranja. Vamos se divertir um pouquinho? Bora, bora. Vamos lá? Na palma da mão com você. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Depois de 18 horas de estrada, chegamos. Graças a Deus. E eu espero muito que esse ano eu não tenha que entrar nessa loja aqui. Pronto. Agora eu quero ver pegar eu agora aqui. Pochetinha, coisa linda. Se for me roubar no meu saco, vai pegar, hein? Isso quando pensa, né? Porque a vida é um maluco. Mas a gente faz a fila. Começa agora o quadro fiscal da moda. Com o fiscal da moda. A última coisa que eu tô preocupado hoje é meu estúdio. Eu não tô mais com a senha. Tô triste. Eu tava bebendo e vim pra cá. Mas o carro da mão, tudo peleiro. Não sei se vocês tão rindo numa fila da desgrama dessa. Mas você tá preparado? Não tem vindo que você chegou. Saudade que eu tava nessa chácara. Olha quem que eu achei aqui. Tá empolgado, companheiro? Fez uma vez do Barretão, pô. Você já tinha vindo? Já tinha vindo? Eu vi só ano passado como convidado. Ah, não, mas agora é Barretão. Agora é Barretão, Barretão. O original. É a reunião das lendas. Não, mano. As lendas. É das lendas. Esqueça a chuta. Vamos dar elenco. Vai lá comigo. O elenco original está de volta. O barretão. O barretão é novo, senhor. Os humilhados estão sendo exaltados, senhoras e senhores. Sabe onde nós estamos hospedados? Meu Deus do céu. Hotel Brahma. Dentro do Parque do Pião. Celo. Eita nóis. Eita nóis. Oxi. Oxi. O que que é isso? O que que é isso? Confira o negócio aqui, tio. Eu só confira o negócio aqui. Meu Deus. Hoje, Jesus. Abençoa. Senhor, põe seus... Obrigado, meu Deus do céu. Meus amigos. Rancho Brahma. Aqui é diferenciado, ó. Tome-lhe. E o palco? Hoje tem João Marques e Vinícius aqui também. Meu Deus do céu. Cê tá maluco. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Toma essa arena. Olha esse palco. Meu Deus. Tchau, obrigado. Obrigado a fila, viu? Obrigadão, viu? Cara, vai em Blaganza semana que vem. Eu quero encontrar você. É muito mais tarde que isso. Ele vai em Blaganza semana que vem. Mais uma vez, hein? Caramba, leve. Não, hoje é o primeiro dia. Não pode queimar da cara. Ah, está falando raiz. O verdadeiro. Quer emagrecer? Vem pra Barretos. Tem que ser sorte de escada, moço. Ô, não é nove horas da noite. Eu já tô com o pé doendo. Se cair uma bomba nessa quadra aqui, ó. Acabou o Instagram Agro. Acabou. Tá tudo aqui, ó. Gente do céu, a frota. Isso é um sinal. Onde era a barraca do Satanás, virou farmácia, gente. Meu Deus. Não, não, não. Serviço. Ó, o palco amanhecer. A chama aqui, ó. Ó, o Ceará Batidas. Agora o Ceará dele é estilaria. O negócio tá melhorando aqui, hein? Vai ter o Satanás? Vai ter o Satanás? Vai. Fala comigo. Vai começar, vamos de capeta. Primeiro é o capeta. Capeta. Tá depois o Satanás. O homem. A máquina. Imparável. É o Toninho, o homem do Satanás aqui. Estamos em Barretão, hein? Diretamente aqui. Todo mundo na Ceará de estilaria. Ceará que é de frente pro palco amanhecer. Tá todo mundo convidado a vir pra cá. Na arena tem só cinco. Nossa senhora. Mas vai ser pouco, viu? Pipoca aí. Que porra é? Sai daí, Satanás. Sai daí. Pessoal, meu povo. Eita porra. Meu Deus. Olha aqui. Olha esse palco. Celular. Olha esse palco. Segundinho. Me explica o que é isso aqui, Segundinho. É o novo caúcho do Nordeste. Agora uma coisa. Uma coisa aqui muito importante, Segundinho. Que porra é essa, mano? É disso que eu tô falando. Aí, ó. Vem tirar foto, vem tirar foto. Pagou a cerveja. É isso. É isso. A carinha dele é você. É disso que eu tô falando. Aê, Brasil! Aê, Brasil! É disso. Se cada foto que eu tirar tomar uma cerveja, eu tô fudido. Toma! Tem que caprichar, filho. Fala com o Brahma. Cê é maluco. Olha onde isso aqui vai dar. Eita, nóis. Toma, Lê. Toma, Lê. O Brasil quer saber, Adriano? Se eu te contar, o outro é que não quer calar. Eu sou mó brincando, já vê o que eu não sei. Essa foto é pra todas as mulheres que dói aqui hoje. Porque ela só tem que tinha que fazer um... Um ano de cirta. Ela faz melhor que o homem. Jamais! Não é! Não é! É o primeiro rolamento do Barretão. Vem, 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 vem. Pega, 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 pega. Ah! Ah, o Rojão! Vai! Olha, ganhou! É o campeonato de rolamento. Três, dois, um. Vai, 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 vai. Ah! Ah! Acertou, Miserário. Acertou, Miserário. Se você quiser, se você vai aí, pode fazer investimento, hein? Acertou, Miserário. Eita! Ah! Levanta, 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 levanta. Meu Deus do céu! Meu Pai eterno. Meu Deus. Obrigado, Jimmy D.